Estamos de volta para mais uma aula sobre desigualdades e o tema da aula de hoje é a desigualdade de Cochiste-Wartes. A desigualdade de Cochiste-Wartes diz que se nós tivermos duas sequências de números reais, sendo a primeira sequência A1, A2, A3 até o AN e a segunda sequência B1, B2, B3 até o BN, então vale essa desigualdade aqui. Valendo a igualdade, sei somente se for garantida a igualdade dessas razões aqui, A1 sobre B1 igual a A2 sobre B2 até AN sobre BN, todas essas razões dando exatamente o mesmo valor. Se isso acontecer, passa a valer estritamente a igualdade sobre a desigualdade de Cochiste-Wartes. Para demonstrar a desigualdade, nós vamos considerar esta função que é formada com os números que estão lá nas nossas duas sequências de números reais. Perceba que a nossa função F é formada por N parcelas. Cada uma dessas parcelas, individualmente, corresponde a uma função de segundo grau. Então, essa parcela é uma função de segundo grau, essa segunda parcela também é uma função de segundo grau, todas as outras também são, inclusive a última. Portanto, se a função F é a soma de parcelas e todas essas parcelas são funções de segundo grau, a função F como um todo é uma função de segundo grau. Então, essa é uma primeira conclusão que eu estou tirando. Na verdade, eu vou tirar duas conclusões aqui agora, por isso eu vou escrever no plural. Então, a primeira conclusão é que F de X é uma função de segundo grau. A segunda conclusão é a seguinte, se eu olhar para cada parcela, eu percebo que cada uma delas é maior ou igual a zero, porque cada uma delas corresponde ao quadrado de um número real. Então, a segunda parcela também é maior ou igual a zero, a terceira também, todas elas, inclusive a última. Se a função F é a soma de n parcelas e cada uma dessas parcelas é maior ou igual a zero, a minha segunda conclusão é que a função F como um todo é maior ou igual a zero. Então, perceba, nós chegamos a um ponto em que nós estamos vendo que F é uma função de segundo grau que é maior ou igual a zero. E quando é que uma função de segundo grau é maior ou igual a zero? Quando o delta, que é o seu discriminante, é negativo ou igual a zero. Então, essas duas conclusões me permitem chegar a uma terceira conclusão. O delta, o discriminante desta função F de X, necessariamente será menor ou igual a zero. E é em cima desta conclusão, do delta, que a gente vai trabalhar agora. Para calcular este delta, eu peguei a nossa função e desenvolvi cada uma destas parcelas, já que estas parcelas são, na verdade, produtos notáveis. Então, eu fiz aqui na primeira parcela o quadrado do primeiro, menos duas vezes o produto entre eles, mais o quadrado do segundo. E fui repetindo isso em todas as outras parcelas, até a última. Depois, eu agrupei todos os que estavam relacionados ao X ao quadrado. Então, fiquei com esse coeficiente aqui na frente do X ao quadrado. Em seguida, eu agrupei todos os termos que estavam associados ao X. E, por fim, eu peguei todos aqueles que não estavam associados nem ao X e nem ao X ao quadrado. E aí, fiquei com essa soma dos quadrados dos A's, que vai ser, na verdade, o termo independente da nossa função de segundo grau. Então, usando aquela notação usual de que F de X é igual a AX ao quadrado mais BX mais C, na nossa função, esse A está aqui. E, para não confundir, eu vou representar com A maiúsculo. Da mesma forma, farei com o B. Está aqui o coeficiente que acompanha o X, vou representar por B maiúsculo. e o termo independente, que eu vou representar por C maiúsculo. Para calcular o Δ, nós precisamos fazer B maiúsculo ao quadrado menos 4, que multiplica o A maiúsculo, que multiplica o C maiúsculo. Bom, quando eu fizer o B ao quadrado, esse termo aqui, que era menos 2 vezes aquela soma, vai ficar mais 4, que multiplica o quadrado daquele somatório. A1B1 mais A2B2 até ANBN. Isso aqui está ao quadrado. Menos 4 vezes o A maiúsculo, só que o A maiúsculo é a soma dos quadrados dos Bs. vezes o C maiúsculo, que é a soma dos quadrados dos A's. E como nós vimos, esse Δ precisa ser menor ou igual a zero. Então, vou forçar aqui para que ele seja menor ou igual a zero. Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou passar para o lado de lá da desigualdade. Então, ficaremos com 4 que multiplica A1. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. 4 que multiplica A1B1 mais A2B2 até ANBN ao quadrado. Isso é menor ou igual a 4 que multiplica B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado até BN ao quadrado que, por sua vez, multiplica a soma dos quadrados dos A's. Para concluir, basta que a gente simplifique o 4 e aí a gente chega à desigualdade procurada. Falta ainda analisar quando é que vai acontecer a igualdade. Até agora, nós consideramos o Δ menor ou igual a zero. Pensar no caso em que vale estritamente a igualdade corresponde a pensar no caso particular em que o Δ vale exatamente zero. mas se o Δ vale zero isso quer dizer que a nossa função f de x tem apenas uma solução, tem apenas um zero. Ou seja, existe um determinado número x zero único tal que f de x zero é zero. Em outras palavras, a1 menos b1 vezes x zero ao quadrado mais a2 menos b2 vezes x zero ao quadrado e substituindo todos esses no x aqui colocando o x zero no seu lugar isso aqui tem que dar zero. Só que todas as parcelas são maiores ou iguais a zero. Para que essa soma, a soma de todas essas parcelas dê exatamente zero, cada uma dessas parcelas tem que valer exatamente zero. Para que essa primeira parcela valha zero, é necessário que esse x zero seja igual a 1 sobre b1. Mas para a segunda parcela ser igual a zero, é preciso que o x zero seja a2 sobre b2. Isso continua até a última parcela. Para que ela seja zero, é necessário que aquele x zero seja an sobre bn. Mas como todos eles são a mesma solução, eu concluo que a1 sobre b1 igual a a2 sobre b2 e essa igualdade vai sendo preservada até a última, an sobre bn. Então, essa é a condição para que valha estritamente a igualdade lá na desigualdade de Coxista e Vartes. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!